Estamos aqui agora em Road Waterfall, na Nova Zelândia, um frio inserável, ainda bem que já comprou alguns cadastros para delegar, está salvando a gente aqui, porque se não, o processo está cristo, hein, mãe? Não sei se é feita, velho, cenário bonito, brisou legal, muito bonito, Nova Zelândia nota 10, viu?